4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, vira! Cê tá educado, eu fico prático, com certeza eu sou tático Hoje eu vim mandar rap, nunca ir para ser simpático Pega a visão meu parceiro que cê tá ligado que é pé no peito Hoje é diferente, com certeza com essa rima eu levo o meu conceito Cê pega a visão, perante a roda, cê quer mandar rima foda Tá entendendo, por isso eu mando o verso que te incomoda Tá entendendo, não é diferente, que é olho no olho e na pupila Cuidado pra não se perder, no profundo luta é minha retina Eu não vou me perder, até porque cê sabe que eu vou te explicar Eu não quero me perder, demorei muito tempo para me encontrar Eu vou mostrando como é que funciona, Fábio, você vai ser um vacilão Você fica estático, você não é tático, olha a sua tática na minha mão Eu vou mostrar como que funciona, você é um infeliz E eu não sou Fernando Diniz, vou mostrando como que é agora na sua cara Eu vim pra causar meus cabis, sabe como é a diferença que eu vou te explicando Que pra mim você é um baba-ovo, eu sou pep guardiola Te toque, toque, nós resolve o jogo Titoque, toque, resolve o jogo, o mar tá ligado na rima, eu sou franco Hoje eu ganhei no armamento, porque eu comecei no meio de campo Cê tá entendendo, cê tá com a tática na mão, debaixo dos meus pés Cusão, quem nasceu pra ser técnico, nunca vai ser camisa 10 É, mas eu vou te mostrar qual que é a pitar num versado Hoje eu sou técnico, eu tô ensinando, eu sou camisa 10, aposentado Eu vou mostrando minha vida, e agora é o R.A.P Eu sou aposentado, mas quando estive em campo eu juro que eu jogava mais que você Cê tentava, meu parceiro, você tá ligado, eu mando aqui na moral É diferente, cê tava na antiga, então respeita quem tá no atual É diferente, parceiro, cê tá ligado, não mete o louco Era aposentado, não, voltou pro jogo, aqui na rima eu te aposento de novo Não, cê pode tentar, mas não vai conseguir, porque você não é bom MC E uma rima que peste do C, eu sei que agora eu não vou ouvir Você falou que começa pelo meio de campo, mas somente no Sailenza Eu vou mostrando que o melhor ataque, o Otário, é a maior defesa Pode tentar defender meu parceiro, eu sou verdadeiro É diferente, eu sou o camisa 10, então eu tremei seu saqueiro É diferente, cê tá ligado, por isso eu mando, nesse momento Cê tá fudido, me trova comigo, não fez o gol, cê tava em pé de mim É, você é o camisa 10, mas agora eu te explico na lousa Ele é camisa 10, tá cortando o zagueiro, ele acha que é o Diego Souza Eu vou mostrando como que você tá apanhando e você se pode Eu vou ser Diego Souza, eu sou caço, passa nada e nem fode Boa votação, boa votação, boa votação, boa votação Aí, muito barulho, para que que eu sou da cima do IPF, ó Quem pensa o contrário, bote Gamba Gamba até deu Gamba, ajudado, 3, 2, 1 Gamba Terceiro round na casa